Em nome da Câmara Municipal de Santo André, boa noite. É com muita satisfação que esta casa recebe a todos para participarem da sessão solene de outorga do título de cidadão honorário do município de Santo André ao senhor Claudício Cipriano, em cumprimento ao decreto legislativo número 10 de 2019. Estando à mesa o seu presidente e vereador Edilson Fumaça, que conduzirá esta solenidade, passamos a sua composição, convidando a entrar no plenário o senhor Luiz Zacarias, vice-prefeito e superintendente da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários, representando neste ato o excelentíssimo senhor Paulo Serra, prefeito do município de Santo André. O senhor Claudício Cipriano, maestro da Corporação Musical Lira de Santo André e homenageado desta noite. E por fim, o subtenente Cristiano Sales da Silva, chefe de instrução do tiro de guerra 02072, Santo André. Encerrado o protocolo preliminar, teremos agora a abertura oficial desta sessão solene. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Hoje é uma noite festiva, não quero ver ninguém com cara de choro. Quebrando o protocolo. As 19h32, com a presença do meu querido, eu sou fã dele, vice-prefeito Zacarias. O subtenente Cristiano. E essa peça rara aqui, que é o maestro Cipriano, nosso maestro Claudício. Digo que, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta solenidade. É um prazer inenarrável ter o Zezão aqui com a gente. Parabéns, Zezão. Obrigado por você ter vindo, porque homenagear essa figura aqui é qualquer coisa, né? Tenho que agradecer também a presença do nosso querido amigo Gabriel, que está vindo no lugar da Simone Zárate, que é da Secretaria de Cultura. É um prazer tê-lo aqui. E vai ser muito legal, você vai gostar. E o nosso querido Eduardo, o instrutor do tiro de guerra, está chegando agora aí na cidade de Santo André. Espero que você goste desse evento e seja sempre bem-vindo na nossa Casa de Leis e a Casa do Povo. Convidamos, então, a entrar no plenário a Corporação Musical Lira de Santo André. Nesta noite, sob a regência do Contra-Mestre Josias da Silva, a Banda Lira executará, inicialmente, o Hino Nacional Brasileiro e também o Hino da Cidade de Santo André. Pedimos a todo o público presente para que se mantenha em pé, em posição de respeito durante a execução dos hinos. A Cidade de Santo André 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Esta casa agradece ao contramestre Josias da Silva e aos demais componentes da Corporação Musical Líria de Santo André, que retornarão em breve para uma nova apresentação. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou entrar no papel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha o orgulho que a CIDADE NO BRASIL 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 E eu tenho muito orgulho Tenho muita honra De poder estar cedendo esse título Para essa pessoa Que tanto se mistura Com a história da nossa cidade Um grande abraço Eu lhe amo Negão não beija Se encosta Parabéns, o senhor merece Teremos agora Nesta solenidade Um momento cultural E para tanto Convidamos novamente A se dirigirem ao centro do plenário Os integrantes Da Corporação Musical Lira De Santo André O maestro foi para vocês Virem tocar de novo Até aprender Novamente, sob a regência Do Contra Mestre Josias da Silva Serão interpretadas por eles Nesta noite As músicas Relembrando Gonzagão E Seleção de Sambas Número 3 Ambas com o arranjo De Manuel Ferreira Pensando em Ray Conniff E por fim St. Louis Blues Tradicional Canção Norte-Americana De Autoria De William Christopher Hendy E se inscreva no canal Obrigado. 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 O maestro está gostando aqui, viu, gente? E aí 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 Felipe, essa música foi para você, o maestro falou. E aí 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 Esta casa agradece ao contramestre Josias da Silva e aos demais integrantes da Corporação Musical Lira de Santo André E aí E aí E aí E aí E aí E aí Neste momento, o senhor Clarício Cipriano, maestro da Corporação Musical Lira de Santo André receberá a homenagem oficial da Câmara Municipal de Santo André. Neste momento, será entregue a ele uma placa com os seguintes dizeres. Câmara Municipal de Santo André, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Santo André, nos termos do Decreto Legislativo nº 10, de 5 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Edilson Fumaça, outorga o título de cidadão honorário do município de Santo André ao senhor Clarício Cipriano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da cidade de Santo André, como regente há 26 anos da Corporação Musical Lira de Santo André. Sala das Sessões, 11 de março de 2020, Pedro Luiz Matos Canhace Botaro, presidente, e Edilson de Oliveira Santos, autor do decreto legislativo. Convidamos, então, o senhor Clarício Cipriano a se dirigir ao centro do plenário para receber sua homenagem das mãos do vereador Edilson Fumaça. O vereador Edilson Fumaça convida também o excelentíssimo senhor Luiz Zacarias e o subtenente Cristiano Sales da Silva para acompanhar a entrega das homenagens, bem como o vereador Zezão. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto